Gaúchos e gaúchas, nós temos uma notícia muito importante para as finanças do nosso Estado. Como todos sabem, o nosso governo persegue obstinadamente o equilíbrio financeiro. E nesses primeiros dois anos de gestão, nós trabalhamos para colocar as contas em dia, honrar os compromissos e retomar a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul. E nós avançamos muito, gerando desenvolvimento e melhorando a qualidade de vida da população. Hoje eu quero compartilhar com vocês a informação de que a reorganização do fluxo de caixa, uma das principais frentes do processo de ajuste fiscal do governo do Estado, acumulou resultados expressivos em 2020. Nos últimos dois anos, com o trabalho concentrado de diversas equipes da Secretaria da Fazenda, a dívida do caixa único, um dos símbolos de passivos acumulados ao longo do tempo pelos déficits do Estado, foi reduzido em quase 1,8 bilhão de reais. Somadas às outras iniciativas de receita e de controle de despesas, essa gestão criteriosa do fluxo de caixa contribuiu para que a folha salarial e os pagamentos de fornecedores da Tesouraria Central fossem regularizados no final de 2020. O caixa único foi criado há cerca de 30 anos e reúne mais de 400 contas correntes, incluindo as que pertencem aos poderes e órgãos autônomos, demais órgãos do Estado, as autarquias, as empresas públicas, bem como aquelas destinadas a receber recursos de convênios e fundos do Poder Executivo. A dívida do caixa único é originada da utilização centralizada dessas contas, fazendo com que despesas relacionadas aos recursos livres do Tesouro sejam, em parte, financiadas por valores de utilização vinculada, ou seja, valores que deveriam ser aplicados em uma finalidade específica. Nas últimas duas décadas, essa dívida permanentemente cresceu nos diferentes períodos de governo, mas nós conseguimos reverter o cenário. Foi um trabalho de todos os servidores da Fazenda, liderado pelo nosso secretário, Marco Aurélio Cardoso, para reduzir esse que é um dos maiores passivos do Estado, nos permitindo reverter uma tendência de décadas de acúmulos de dívidas do Tesouro. Por décadas, essa dívida foi crescendo em relação à caixa único. Ao mesmo tempo, nós alcançamos outra conquista importante. Nós colocamos vários pagamentos em dia, como salários, fornecedores, o pagamento de hospitais e também aos municípios na área da saúde, inclusive quitando débitos de gestões anteriores. E tudo isso reduzindo a dívida com o caixa único. Com os avanços na gestão do fluxo de caixa e as reformas estruturantes, as mais profundas entre todos os Estados, diversos pagamentos foram colocados em dia em 2020. Além da Folha do Executivo, regularizada nos meses de novembro e dezembro, também foram colocados em dia os pagamentos da Tesouraria Central, aquela administrada pela Secretaria da Fazenda e que reúne a maior parte dos fornecedores correntes do Estado. Essa mudança é importante não apenas para dar a maior credibilidade no Estado, mas para movimentar a economia gaúcha. Com os pagamentos em dia, as empresas revisam os seus planejamentos e, com isso, muitos preços cobrados do Estado em vários itens sofrem redução, exigindo menos despesa do setor público. Afinal, as empresas sabem que vão receber na data correta e, por isso, oferecem menores preços ao Estado, a maior concorrência, inclusive, entre as empresas para serem fornecedoras de um governo que assegura o pagamento. São avanços muito importantes, que reforçam a seriedade com que temos encarado a questão fiscal e que renovam o nosso compromisso em equilibrar as contas do Estado para tornar o Rio Grande do Sul um Estado que honra os seus compromissos e, assim, seja um lugar melhor para todos, com mais emprego, com mais desenvolvimento e qualidade de vida. com mais beneficio Obrigado.